Eu costumava sonhar com as luzes da Ribaute Eu pedia a Deus todos os dias Para fazer com que elas me iluminassem Porque eu estava farto de ser um zen ninguém Longe dos cotas, na linha de Sintra Onde tu és julgado pelo que tens Não tem nada, eu fazia de mim o nada Mas eu tinha algo Eu tinha o dom das palavras Eu tinha que poder transformar momentos em poesia Então já muito cedo eu sabia o que eu queria Eu nunca quis ser médico, futebolista, piloto Advogado Eu sabia que eu tinha sido feito para música Mas eu também sabia que não ia ser fácil Viver do rap feito em português Mas é aí que Deus faz das suas E põe o NJ no meu caminho E como o NJ costuma dizer A gente vem do nada, mas a gente vai para o topo Nas calmas, mesmo porque até a maior caminhada Começa com o primeiro passo Por isso passo a passo Eu tenho vindo a conquistar o meu espaço No hustle, na luta, na estrada Concentrado nisso que é o maior presente Que Deus me podia ter dado O passado a gente esquece O futuro a Deus pertence Mas por agora Esse é o meu presente Damn son, where'd you find this? Real trap shit Check it out You already know 1212's Briscois Zone Trappaholics The one and only The world famous Shout out to my family My partner Pro Tiller You know what I'm saying All the way from Portugal We finna make a movie Finna make history All the way from Lesbos All the way to New York City All the way to Atlanta And everywhere in between The whole world Look out for that brand new Minstake Pro Tiller Trappaholics Hittin' the streets Real soon Squad Pro Tiller 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 Pro Tiller